Você vai cair no samba. Toda sexta-feira a gente tem dança, né? E hoje não podia ser diferente. Levanta do sofá, aumenta o sol e prepare-se. A gente aqui vai aprender a ter samba no pé. Esse é o nosso jeitinho. Sambar gostoso e deixar a vida ficar mais leve e mais alegre. A gente tá hoje aqui com os representantes maravilhosos dessa cultura brasileira. Faz sucesso aqui em todo o planeta. Eles são do Estúdio de Artes Marques. E sejam muito bem-vindos. Música bem alta e gostosa, Corumem, porque eles já chegam sambando pra gente. Vai lá! Eu adoro cantar coisas de mangueira. E bem acompanhado ainda é melhor. Faltão, Serginho Miriti e meus tamborins. Só penso a Deus que me acompanha e me abençoe onde quer que eu vá. Eu tô na vida, eu tô no mundo, eu tô aonde o destino mandar. Tô aqui no pé da ladeira, de frente pro morro da mangueira. No treino da mina, tô quase na esquina do buraco quente, embaixo do viaduto, como tem gente. Gente que fica de zoeira, no samba não vale a noite inteira. Que sai de manhã com sorriso lindo, ato que não tem tamanho, pra quem tem juízo. Mangueira é uma mãe. 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 Aqui em juízo, Mangueira é uma mãe. E aqui estamos juntos no treino da mina, reverenciando o palácio do samba. Pensar que daqui saíram tantos bambas, que a gente até treina no pé da polina. Daqui de baixo vejo o morro, uma comunidade, que comunidade. E quando chega fevereiro é carnaval na cidade. É verde e rosas, cores da primeira estação. E quando desce a ladeira, sacode a poeira e anima o povão. É verde e rosas, cores da primeira estação. E quando desce a ladeira, sacode a poeira e anima o povão. É, anima o povão mesmo. Gente, que gostoso, né? O sambinha já dá ânimo na gente. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los, viu? Obrigada a todos. Deixa eu dar um beijo em todos vocês. É muito bom ver essa turma sambando. E como a gente falou ainda há pouco, com o samba no pé, né? Olha lá, eu vi o pezinho. Como é que é o pezinho? Ei, o negócio vai que vai bonitinho. Eu preciso aprender. E você, quer aprender também? Dá pra aprender a sambar? Dá, dá, com certeza. Tranquilo. Porque tem gente que parece que nasceu sambando. Então, na verdade, existe uma técnica que é um passinho único. Não tem segredo. Esse passinho, você vai desenvolver ele. Com certeza, você vai sambar. Você ensina pra gente? Claro, claro. Daqui a pouco você vai e riva. Vem, Valdacim. Vai lá, como é que é? Vamos embora, vamos embora. Vamos ver como é que é esse passinho. Super fácil, galera. A gente tem duas maneiras. Seria a maneira masculina e a maneira feminina. Mas o passo base é um, único só. Facinho tranquilo, paralelo, os dois pés. Deixa bonitinho. Nós vamos começar com a nossa perna direita. Então, nós vamos dar um passo atrás. Agora, eu vou dar dois pra frente. Só que eu não vou juntar mais os meus pés. Ó. Um, dois. E agora, eu vou repetir a mesma coisa. Atrás. Um, dois. De novo. Atrás. Um, dois. Atrás. Um, dois. Atrás. Um, dois. Você acredita que isso a gente faz sambar? Não? Você também não? Vamos botar agora em prática. Vamos de novo, ó. Atrás. Atrás. Um, dois. E repete. Atrás. Um, dois. E atrás. Um, dois. Traz. Um, dois. Vem comigo. Atrás. Um, dois. Traz. Um, dois. Traz. Um, dois. Traz. Um, dois. E traz. Um, dois. E traz. Um, dois. E traz. Um, dois. Esse é o passo básico. Aí você fala, como que isso aqui, Clóvis, vai fazer a gente sambar? Né? Passista. Eu preciso acelerar esse ritmo. Então eu vou fazer esse movimento, só que com um pouquinho mais rápido. Atrás. Um, dois. No samba a gente fala, tatá, tiquitum. Tatá, tiquitum. Tatá, tiquitum. Eu faço, tatá, tiquitum. E tatá, tiquitum. Tatá, tiquitum. De novo. Traz. Frente, frente. Traz. Frente, frente. Ah, vamos, vamos, vamos. De novo. Vamos lá de novo. Você se concentrava. Vai lá. Vai na direita. Não deixar a direita aí marcada. Vai pra trás. Traz. Dois pra frente. Um, dois. Atrás. Um, dois. E traz. Um, dois. E traz. Um, dois. E isso? Traz. Um, dois. Traz. Um, dois. Traz. Um, dois. Traz. Um, dois. Rapidinho. Traz. Um, dois. 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 E sambou. Perdi tudo aqui, mas tô lá Vamos lá, vamos que vamos Você precisa pensar no seguinte, você tem essa marcação Você precisa acelerar o tempo Fazer o que a gente chama de contratempo Então na hora que eu vou atrás, pra fazer rapidinho Traz, eu já faço Um, dois Traz, 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 um, dois Aí assim, a gente vai pensar no seguinte As nossas damas, uma mulher, ela usa o que pra sambar? Ela usa a ponta do pé A planta do pé Então imaginar que ela tá de salto E os meninos, o samba é diferenciado Porque a gente usa o nosso calcanhar Então a gente vai pra trás Essa é a diferença Quando a gente fala de dama e cavalheiro Então passo é único Porém a maneira de executá-la é diferente Então vamos pensar primeiro As damas, sempre em primeiro Pensando na pontinha do pé Aí as damas tem o lance do quadril Tem o lance do que mais? Das mãos, da postura, da brilha Tem todo um charme envolvido Então a dama já vai colocar a mãozinha bonitinha aqui E ela vai indo pra trás Traz, um, dois Traz, um, dois Traz, um, dois Traz, um, dois Olha que música gostosa Ó, ó Ó, e dois Traz, um, dois Sorrisão porque é samba, é carnaval Ó, um, dois Isso É E vai Dois Um, dois E isso Ó a galerinha lá já sabana Já pode chamar, né? Vambora Vambora Um e dois Ó lá, ó lá Isso Tá Tá, tá, tá E o menino agora? Um calcanhar Ele vai começar Um e dois Um e dois A mesma coisa, a mesma coisa Ó Só que o menino A gente usa isso aqui, ó Nossa sensualidade tá aqui Então a gente já é malandro Ó E tá Tá, tá, tá E Isso, ó E as meninas tão lá na mãozinha E tá Isso Tá, tá, tá Samba é um ritmo que puxa muito A gente tem uma merda Uma perda calórica aí de umas 600 a 700 calorias Aí eu preciso fazer o quê? Descansar Só que eu não posso parar Então eu vou fazer só um charme Os meninos Malandro Malandro Isso As meninas aqui, ó Já tem que ter um quadril Já tem que fazer um charminho E lá, ó E solta Isso Se a gente quiser fazer uma graça Mais uma gracinha O que que eu faço? Vou pra frente E vou pra trás Ó E solta Sorrisão porque é samba E vambora Ó E solta É Tô sentindo que já tá pronta pra ir no carnaval Vambora Ó Vambora Ó Isso Solta Sorrisão é samba É alegria Ó Vambora Isso Aí a gente já tem uma junção aí de movimentos Já dá pra fazer uma brincadeira maior Então já vai Dá uma pausa aqui, ó Pausa Solta Solta E E vem atrás de novo Trás E Solta E solta Meninas Joga aí Joga o ombro Solta essa mão Dá leveza pro teu samba Os meninos Só aqui, ó Só lá, ó Mostra Isso Sorrisão é pra todo mundo Vambora E Isso Fácil Gostei Ó Fácil Já dá pra curtir o samba Já dá pra ir no carnaval Tranquilo É, que delícia Isso é uma atividade boa E ainda hoje a gente falou sobre atividade física E dançar, gente É bom demais Muito bom Ó Você perde calorias Já se diverte E vai embora Ó Estamos prontos? Isso Prontíssimos Prontíssimos Aprendemos? Eu acho que sim, hein E aquele sambinha mais rápido É exatamente isso Só que mais rápido Eu vou acelerar Então eu vou fazer A minha marcação É Aí eu vou acelerando Acelerando Tem um samba mais forte aí, Coromim? Acelerando Tem? Então segura aí Já, já Depois desse recadinho Que eu vou compartilhar com você Vambora Segura Agora é o seguinte, gente Eu prometi E a gente vai cumprir, tá bom? A gente vai sambar aqui Só que a gente vai cair no samba Vai entrar no clima Vai cair na folia Mas eu já quero desejar pra você Desde já Um carnaval maravilhoso Mas um carnaval Com alegria de verdade Um carnaval com consciência Um carnaval com responsabilidade Sem esquecer Quem a gente é O que a gente está fazendo aqui Pra onde que a gente vai Tá certo? Agradeço ao Estúdio de Artes Marques Muito obrigada a todos vocês Clóvis Marques Obrigada por ter vindo nos ajudar Aline Obrigada pela sua participação também Luciano Obrigada por estar aqui com a gente Geisa Obrigada Geisa Tamara E Aline Muito obrigada a todos Viu? E vambora sambar Vem pra cá todo mundo Vem pra cá todo mundo Eu quero ver Vocês não vão Mas deixa eu com essa pouca moral Vem cá, vem cá Pode vir Porque vem a Alessandra Que gosta de sambar Vem cá Rivalda Que agora você vai Rivalda que nem eu Rivalda Eu não vou aí te buscar Você quer que eu vá aí te buscar Vem, entra você Vem cá, vem cá, vem cá Vamos sambar todo mundo Vamos sambar Vamos sambar Vai lá Vamos sambar Vem Matias Vem sambar com a gente Matias Matias é bom no samba Matias dá aula É tipo um Carlinhos de Jesus Não é isso? Tem mais gente que quer sambar Pode vir Vem sambar, Dias Vem sambar, Del Carmen A galera veio, gente Que gente maravilhosa E vambora, querendo samba? Vambora, vambora Curumim Solta o som aí Vamos lá Começa no passinho Pra esquentar Isso Alegria Isso Faz a marcação Um Dois Isso Olha o sorriso Sorriso Isso Vai no samba Samba, samba, samba Isso Olha o canal É hora de mudar A lua Tô bem contra o mal Cavaleiros Anunciam o caos Vão revelar A tristeza que se cumprirá Vamos lá Você vive de ganância O homem fez o mundo chorar Os sonhos de uma nação a queimar Ai, meu presidente Hoje a vermelho e branco Cama o despertar Ainda é ver Ainda é ver Vamos lá Cuidado Tchau 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 Obrigado.